Mas pra vida adulta e as coisas acontecem na sua vida, você tem medo de entrar em alguns assuntos ou expor algumas coisas por conta do seu público? Muito, 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 muito. Tipo, sei lá, eu acho que o medo maior é, tipo, sei lá, postar alguma coisa que a outra pessoa não se identifica e achar ruim e falar, não, não vou mais assistir. Na verdade, tipo assim, o meu medo não é nem o público sair, que eu caguei. Você vai fazer outro público. É, se você não concorda comigo, vaza, tá ligado? Tipo assim, se você não se identifica comigo, vai atrás de assistir alguém que você se identifica. Agora o meu medo é, tipo, sei lá, mano, o pai assistir, não gostar e proibir a criança de me assistir. E te acusar de fazer um conteúdo que influencia a filha dele. Exato, exato. Você acha que você viveu uma coisa meio Sandy? Tipo assim, das pessoas tiverem como crianças, entende o que eu quero dizer? Sim. Porque a Sandy, ela tem uma coisa, quando a Sandy, como assim, casou? Como assim, mãe? Mas a Sandy tem 10 anos e a menina com 30. Como assim, ela falou palavrão? É. A menina com 30 e todo mundo assim, não, mas ela é criança, não pode ter filho. Não, mas eu acho que, tipo assim, eu vivi bem, assim, a trans... Eu, eu... foi muito louco, assim, porque como eu comecei na escola, eu continuei vivendo a minha vida normal. Estudando na minha escola, eu não era ninguém. Se eu tinha um milhão de seguidores, na escola eu era tratada como uma aluna normal. Fui pra faculdade, uma aluna normal. Então, tipo assim, eu sempre tive a minha vida em paralelo. Mano, eu saio pra rolê, eu esqueço quem eu sou na internet, tá ligado? Eu sou só uma pessoa normal. Então, tipo assim, é... Isso fez com que no meu conteúdo eu mostrasse isso, falasse sobre isso. Eu não vivia a minha vida numa bolha na internet, tá ligado? Tipo, eu vivia a minha vida real. Então, tipo, eu demonstrei muito isso no conteúdo. Então, eu falo, desabafo nos vídeos, falo sobre tudo na minha família, falo de relacionamento, falo de tudo. E a galera vai acompanhando. Tipo, a galera me acompanha desde os 12 anos até agora que eu tenho 20, tô mandando sozinha, tá ligado? Então, às vezes eles estão crescendo junto com você, né? Total. Ou vai renovando, né? Às vezes aquela criança gosta mais daquele conteúdo, mas também tem um adolescente que gosta mais dos seus daily vlogs, tá ligado? Ou dos vídeos de games, TikToks, né? E tem um nicho que pega muito o público infantil, que a gente tem em comum, né? Que é o de imitação de vozes e dublagem, né? Que agora, você já fez essa transição do só imito vozes pra dublagem profissional? Você já conseguiu passar por essa... Porque pra quem não sabe, a Bibi também imita o Cebolinha nos vídeos dela. A gente tem vídeos juntos imita o Cebolinha. Você não vai fazer Batalha de Cebolinha? Tem no meu canal. Tem no canal, já. Batalha de Cebolinha? Batalha de Cebolinha. Maravilhoso. O vídeo que saiu hoje, a gente respondeu conselhos com a vossa Cebolinha, pelo Cebolinha. Foi o quê? Foi um dos conselhos meio... Pesados pro Cebolinha. Meio pesados pro Cebolinha. Mas foi engraçado. Eu vou contar que... Olha eu, né? Indo gravar lá. É que eu esqueço o nicho, tá ligado? Eu só vou soltando. A pergunta era alguma coisa... Cebolinha, quando você vai parar de apanhar da Mônica? E aí eu respondi com a voz do Cebolinha. Nunca, eu adoro apanhar. Aí parou, né? Todo mundo... Ô, mano. Vai dar uma segurada. Vai dar uma segurada. Porque no conteúdo infantil, eu falo que o Cebolinha gosta de apanhar. Porque ele sempre deixa uma brecha no plano infalível pra ele poder apanhar da Mônica. Meu nome do Bebi, eu tô destruindo o seu vídeo. E saiu no vídeo. E saiu no vídeo. E vocês botaram que o Cebolinha é masoquista. Masoquista, tá ligado? E recebemos e-mail do Maurício Tessoura. Você tem contato lá dentro? Você faz... O pessoal da Turma da Mônica é muito da hora. Tipo assim, eles liberaram meu canal pra usar a Turma da Mônica a rodo. Eu posso colocar qualquer conteúdo da Turma da Mônica que não vai levar a corporate. Ô, louco. Porque eles viram... Tipo assim, eu entrei em contato com eles e falei assim... Pô, mano. Eu tô só fazendo conteúdo imitando Cebolinha pra ser um negócio. E aí os vídeos começaram a pegar, tipo... Mano, milhões de views. Então isso tava divulgando a Turma da Mônica. Que eles falaram, não, vamos liberar pra você usar e continuar divulgando. Foi muito... São com essas pequenas coisas que eu vejo... Caraca, mano. Eu tô no nível do Maurício de Souza liberar os direitos autorais da Turma da Mônica pra mim. Pra mim não me liberaram nada, não. E eu continuo... Por isso que eu falo... Eu gosto de apanhar, cara. Não me liberaram nada. É isso. Quando eu vi a Bibi imitando Cebolinha, eu vou confessar uma coisa pra você agora. Eu falei... Olha que eu nem tinha esse direito, né, Bianca? Porque eu só imito a voz da Angélica Santos e você também. Mas eu falei... Puts, mano. Ela tá me copiando. Tá imitando a minha voz da Cebolinha. Porque eu imitei antes. Tá ligado? Eu falei... Eu imitei antes. Ela tá imitando, cantando funk. Eu também já fazia isso. A menina tá me copiando. Mas depois eu vi que não. Foi muito engraçado. Eu vi um... Na escola eu assisti. Foi alguma amiga minha que mostrou o vídeo seu. Cantando, ragatando e imitando a voz da Cebolinha. Só que aí, tipo assim... Naquela época eu falei... Nossa, Marana. Mita o Cebolinha que da hora. Nunca que eu pensei na minha cabeça que eu sabia imitar o Cebolinha. Aí eu tava ao vivo jogando com o meu amigo do lado. Ele começou a imitar a Mônica. E eu fui zoar imitando o Cebolinha. E aí começou a sair. Aí o bagulho começou a sair do nada. Daqui a pouco eu tava imitando certinho. Aí a galera começou a comentar... Faz o vídeo imitando o Cebolinha. Aí não tinha como escapar, tá ligado? Foi pra esse conteúdo. E foi muito certeiro esse tiro. Mas daí a Bibi me chamou pra gravar com ela. Tá vendo? Aí eu falei... Agora sim, mano. Agora sim. Porque ela tá unindo, tá ligado? Ela não tá passando por cima de mim. Exato. Mas depois eu falei... Mano, essa menina é da hora. Vocês já fizeram uma convenção dos Cebolinhas com a Angélica? Precisamos muito fazer. Vamos gravar um vídeo jantar dos Cebolinhas. Vamos. Se ela não jantar a gente na porrada... Para de me imitar. Nossa, Mariana. A Angélica é maravilhosa. É... Que ela fez um vídeo com a Bianca Alencar, né? Ah, é? É. A verdadeira... Acho que eu vi. A verdadeira Cebolinha. Então a gente tem que armar esse encontro dos Cebolinhas aí, né? Vamos. Vamos fazer? Na internet deve ter umas cinco pessoas que imitam Cebolinha. Deve? Tá ligado? Agora tá surgindo. Nunca ninguém tinha imitado. Você é pioneira. Você é pioneira. Eu fui a pioneira nessa melda. E aí... Criou uma tendência, mano. Cebolinha e Google. E aí muita gente agora imita especificamente o Cebolinha e o Google falam... Nossa, hein? Que curioso. Que curioso. Exatamente os dois. Tanta gente pra imitar. É. Exatamente os dois personagens aleatórios que eu imitei. Às vezes eu já me abstraí disso daí. Estamos fazendo outros projetos. Quer imitar? Vamos imitar junto. Vamos gravar junto. Não é isso? Agora tá crescendo e as minhas... Uma profissional, uma carreira de sucesso. Ah, eu sou internacional, entendeu? Mas a tua carreira começou por conta do vídeo imitando o Cebolinha? Começou. Caraca, que doido. Foi, véi. Foi daí. Comecei a gravar conteúdo pra internet. Depois parei o canal. Não fui que nem você. É... Resistente. Falei, putz, não quero passar todos os vídeos imitando o Cebolinha e o Google. É muito doido isso. Porque, sei lá, quando você lançou o Isolados e estourou, muita gente deve falar... Faz mais paródia, faz mais música. Total. Canta Isolados em tudo. Tipo assim, isso é um assunto bem delicado, né, Hel? Porque, por exemplo, no início do meu canal, desde o início mesmo até hoje, tem vídeos que vai muito bem no meu canal e tem vídeos que não vão tão bem. E aí, eu poderia postar só esses vídeos que vão bem. Só que a partir de uma... Você sabe exatamente o que funciona. Eu sei exatamente, tá ligado? Então, tipo assim, eu vi muitos amigos meus se perdendo porque tinha um conteúdo, postou algo que fez sucesso. Começou a postar só isso que fez sucesso e deixou esse conteúdo. Quando isso daqui saturou, eles não tinham mais a base de conteúdo do canal deles. Eles floparam o canal inteiro. Então, tipo assim, na internet, mano, não é você postar, tipo, só o que dá bom. Você tem que entender que você tem que criar dois tipos de conteúdo. O conteúdo que vai muito bem, que vai puxar um público do caramba pro seu canal. E vai fazer um conteúdo em paralelo que é pra você criar fãs. Que é uma pessoa que vai conhecer você, vai se apaixonar por você e vai acompanhar você independente do conteúdo que você poste. Exatamente. Entendeu? E a internet é muito assim. Tem uma galera que... Mano, quanta gente tá surgindo na internet agora e a galera tá fazendo assim e do nada faz assim. Principalmente do TikTok, né? Fazendo exatamente uma coisa só. Uma coisa só. Não posta outros vídeos mesmo que flopem um pouquinho. Só ficam nisso aí. Vai saturar. E aí a pessoa vai perder aquela... Aquele tato, né? Você não perdeu o tato, né, Vivi? Ah, eu tive isso aqui. É, a pessoa vai perder aquele tato porque não sabe mais o que funciona. Então, eu antes de perder esse tato, eu já sabia que ia saturar. E quando saturasse, eu não ia ter como postar outras coisas. Sim. Naquele momento, não ia ter nem estabilidade emocional pra lidar com aquilo. Então, eu parei o YouTube, fiquei só no Instagram, comecei a crescer no Instagram. E aí, cara... Aí aconteceu. Aí aconteceu. Estamos acontecendo ainda. Mas vários projetos, várias portas se abriram. Também eu fui visitar a Maurício de Souza também. Que massa. Quando que eu pensei... Onde que fica em São Paulo mesmo? Fica na Lapa, os estúdios. Quando que eu pensei, cara, que a gente ia visitar, ter contato com os caras. Então, muitas portas foram abertas. Vários YouTubers me chamaram. Quem que te ajudou no começo, assim? De gravar junto comigo? É. O Resende, né? Resende total. Tá ligada? Quem é o Resende dos games? Não, acho que não. Ele tem uma produção em massa, né? Ele é ainda mais doido. Ele é bizarro. Ele é ainda mais doido que ela. Ele... Que horas que ele acorda, Bianca? Ele começa a gravar às 10. 10 da manhã. E vai até, tipo, 8 da noite. Mas ele grava, tipo, mano, 11 vídeos em um dia. É bizarro. Quantos vídeos que ele solta por dia? 3 ou 4 hoje. Ele já botou 6, tá ligado? É bizarro. Todos os dias, 4 por dia. É. O cara é bizarro, assim. Ele é o cara que eu mais admiro na internet, assim. Tanto porque, pessoalmente, porque ele foi o que fez a minha carreira ir pra frente. E como profissional também. Porque ele é bizarro de dedicado. Tipo, e a família dele é, mano, sensacional. Tipo, a internet é muito louca. Porque se você não tiver uma base familiar muito boa... Cara, é muito difícil você não se perder, velho. Muito. Ou, sei lá, ter amigos muito do bem com você. É muito difícil, muito mesmo. E ele é um cara que eu admiro muito e sou eternamente...